Bom dia, estou aqui de novo para dizer para você que durante todo este mês de ato profético Deus ouviu a tua voz. Hoje é dia de testemunhos e milagres na sua casa. Hoje é dia de romper em fé. Hoje é dia de acreditar que tudo aquilo que você tem buscado em Deus já está em suas mãos. Confie, o Senhor trabalha a favor daqueles em que nele espero. Você é a menina dos olhos de Deus. Por isso hoje Ele manda te dizer, refrigera tua alma. Aguarda em Deus e espera confiantemente, pois grandes coisas Ele fará por você. Hoje é terça-feira, 29 de setembro de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Parabéns, estamos vencendo aqui as sete armas para que nós possamos vencer as astemunhas do adversário. E eu tenho uma pergunta. Você tem sido edificado? Tem ajudado você em alguma área a esse estudo? Então compartilha com seus amigos. Compartilha com a sua família. Com certeza Deus tem feito algo grande por você. No Salmo 56, versículo 13, que é onde nós vamos encerrar hoje, diz assim. Nós damos testemunho do poder de Deus, como Davi fez aqui no último versículo do Salmo 56. Passamos o mês inteiro estudando sobre estratégia e fortaleza e batalha e agora a resposta. E eu sei que você que ouviu comigo tem recebido grandemente, espiritualmente, do Senhor. Quando o salmista diz, tu livraste a minha alma da morte. Eu gostaria que aonde você estiver agora, dá um salto de glória. Mas sabe aquele pulo bem alto de glória e você vai dizer, grato sou, Senhor, porque tu livrou a minha alma da morte. O Senhor também livrou os nossos pés da queda. Quando ele anda, sabe o nosso Deus, ele anda nos observando 24 horas. Ele conhece nosso caráter, nosso coração, nossas adversidades. Inclusive, conhece bem melhor do que nós os nossos inimigos. E quando Deus resolve trabalhar em algo na nossa vida, o sobrenatural acontece, todo mundo sai do meio, para que Deus possa agir. Então, levanta as tuas mãos comigo agora e determina assim, em nome de Jesus. Eu creio, todos os meus perseguidores já saíram do meio, para que o Senhor cumpra seu propósito na minha vida. Todos os meus acusadores já foram calados, para que o Senhor cumpra o seu propósito na minha vida. Esse versículo último do Salmo 56, ele revela que Deus resgata nossas vidas e nos protege das quedas. A palavra tropeçar, irmãos, ela significa ser empurrado. A palavra pés é jornada. Deus não permitirá que o inimigo nos empurre do penhasco durante a nossa jornada. Está preparado para ouvir? Deus está fincando bem as tuas estacas. Deus está alargando a tua tenda. Deus está te cobrindo com a mão dele. Deus está amarrando bem as cordas da tua habitação. Deus está cobrindo bem o teto. Deus está fechando as brechas. Nenhum mal te sucederá. Deus não permitirá que nenhum inimigo nos empurre nessa jornada. Mas diga comigo assim, ó. Eu chegarei na minha casa, que é o Céus. Seguro e protegido. Deus promete para nós o novo começo. Você consegue sentir a presença de Deus na sua casa agora? Como eu estou sentindo aqui algo sobrenatural? Ele está dizendo, eu te garanto o começo, o meio e o fim. A palavra vida significa carne nova. Deus renova a nossa vida na terra como quando andamos em sua luz, como na luz do dia. Isso nos repete, nos remete a um novo começo. É assim que a vida deve ser vivida, como um novo começo. Não sei o que você enfrentou até hoje, mas eu vou te dar um ato profético hoje para você fazer. Esqueça seu passado. Esqueça suas dores. Esqueça suas limitações. Você vai viver com Deus a partir de hoje. Um novo começo. Nós temos uma proclamação a fazer hoje para que o nosso inimigo recue para sempre das nossas vidas. Nessa proclamação você vai usar a sua fé. E com as suas mãos levantadas. Esse é um ato profético muito sério. Só faça quem realmente tiver em propósito. Levanta a mão e diz assim. Pelo sangue de Jesus, eu anulo toda a oração satânica contra a minha vida, em nome de Jesus. Diga, pelo sangue de Jesus, eu anulo toda a intimidação satânica, em nome de Jesus. Eu anulo todo o decreto satânico contra a minha vida, em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, eu anulo todo o desejo satânico sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu anulo toda a experiência satânica concernente a minha vida, em nome de Jesus. Eu anulo toda a decisão satânica tomada contra a minha vida, em nome de Jesus. Eu anulo todo o acordo satânico que se põe contra a minha vida, pelo sangue de Jesus. Eu anulo toda a conspiração satânica, nos lugares celestiais contra a minha vida, em nome de Jesus. Eu anulo toda a conspiração satânica na terra, feita contra a minha vida, pelos homens, em nome de Jesus. Eu anulo todo o plano e projeto satânico para a minha vida, em nome de Jesus. Agora, repita comigo. Eu recebo toda a palavra de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu recebo o controle de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu recebo todo o decreto de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu recebo todo o desejo do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu recebo toda a expectativa de Deus sobre mim em nome de Jesus Eu recebo toda a decisão divina sobre mim em nome de Jesus Eu recebo toda a vontade do meu soberano Deus sobre a minha vida em nome de Jesus Eu recebo toda a promessa e plano do Senhor sobre a minha vida em nome de Jesus E diga, eu recebo o cumprimento das promessas do Senhor sobre a minha vida em nome de Jesus Eu tenho certeza que você está fazendo um dos maiores estudos da sua vida Deus te levará a lugares altos e sobrenaturais Eu quero profetizar essa manhã o desatar da tua língua Você que não pregava, você vai começar a pregar Você que não orava, você vai começar a orar Você que tinha medo de falar com Deus, você não vai ter mais Você que não prosperava na vida, você vai prosperar Você que tinha vergonha de lidar com as pessoas Deus vai te trazer em sociedade Você que não tinha filhos, filhos Porque você foi travada no reino espiritual e no natural a ser estéreo Ei, quero te dizer, sabe o que? Estende tua mão se você crer que eu sou mulher de Deus Dentro de onze meses Onze meses O feto se gera em nove Mas eu estou te dando dois meses à frente Dentro de onze meses no máximo Você que não podia ter filhos, homens e mulheres Se preparem porque Jesus está gerando sementes dentro de vocês Vocês darão a luz E vocês consagrarão os vossos filhos ao Senhor Você que estava desesperado com a empresa falindo Nada dava certo Eu tenho algo para te dizer Levanta as tuas mãos Deus, por um momento, te puniu Por coisas que você errou Mas a partir desse dia de terça-feira Ele está restituindo a glória da segunda casa Na tua vida Você vai voltar a empregar Você vai voltar a sorrir O tempo de Deus está se apressando ao teu favor É um tempo de restauração Você que sofria de depressão Alegra teu coração Deus está movendo o sobrenatural Pela tua história Você que chorava Que sentia angústia Medo Sem saber por quê O Senhor te cura Nesse momento Você viverá dias diferentes Você que não tinha sorte na vida emocional Sentimental Prepare-se Deus está trazendo um novo tempo Para a sua vida É um tempo de conquista De milagre O sobrenatural do Senhor Chega sobre a sua vida Eu te abençoo Eu declaro que tudo aquilo que você precisa Das mãos do Senhor Ele está te dando Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Quero convidar você Que é da região de São Bernardo Para estar comigo Quinta-feira, dia 1º de outubro Abriremos o mês Em um culto De adoração profética Quebrando todas as cadeias Para que nesse mês Você que está desempregado Seja empregado Você seja curado Sua empresa seja restaurada Seu ministério seja restaurado Você seja curado Seja abençoado 1º de outubro Lá no New Fashion Em São Bernardo do Campo As vagas são limitadas Então reserva agora a sua vaga Pelo telefone 011-955-544-1408 E para você que tem acompanhado O ato profético em Alphaville Este sábado agora Que nós havíamos anunciado Não vai ter Estamos com um projeto Para capacitar a nossa equipe Ainda mais para receber você Então voltaremos com o culto Onde você vai levar foto Peça de roupa Causa na justiça Dia 17 de outubro Você já pode dar o seu nome Também pelo mesmo WhatsApp E nós continuaremos cuidando de você Aqui através da palavra do dia E orando pela sua vida E em breve Muitas surpresas para você Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde Que o Senhor faça resplandecer O rosto dele sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor deixar Eu volto Na palavra Do dia Lembrando que lá em São Bernardo Você precisa levar Um quilo de alimento não perecível Mas caso você não possa levar Leva um convidado Nós temos algumas vagas ali Respeitando o espaçamento Se você não puder levar Um quilo de alimento Leva um convidado Para ser abençoado Eu espero você Amém